Um projeto que estabelece a criação do Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais e Humanos recebeu aval da Comissão de Segurança Pública em reunião nesta quinta-feira. O SIS Alerta inclui ações de prevenção e identificação de riscos. Prevê ainda a remoção e realocação de comunidades que podem ser atingidas por esses acidentes. A prevenção será feita pelo mapeamento com equipamentos específicos, inclusive para detectar potencial de deslizamento de terra. Os recursos, segundo o texto apresentado no parecer da Comissão de Segurança, podem vir de fundos como o Especial para Calamidades Públicas, FUNECAP e o FIDRO, voltado para proteção e recuperação de bacias hidrográficas. A partir do momento que você busca a prevenção, todos ganham e você evita grandes catástrofes, inclusive o que já aconteceu. Se tivéssemos aprovado na época e colocado em prática, não teria acontecido, principalmente o caso de Brumadinho, porque o nosso projeto prevê que você crie formas de prevenção. Exemplo, jamais poderia ter, se aprovado o projeto, jamais nós teríamos ali um restaurante e também uma área administrativa do lado de baixo, a gente fala aí, ajusante daquele depósito de tanto resíduo da mineração. Então aquela barragem, se rompendo, não encontraria um restaurante com quase 300 pessoas.